O comércio não é essencial, não trama, não pede, não paga aluguel, aqui não tem polícia, não tem politizagem, agora eu quero saber se o vírus só está no comércio ou não é essencial. Eu quero saber, todos nós queremos saber, ou fecha tudo ou abre tudo, porque não tem condições, não tem vírus em supermercado, não tem vírus em casa lotérica, a filha da caixa está lá no pole, não tem vírus, ou abre o comércio ou fecha o comércio.